O DTL se dá finalizar a instalação de linha de eletricidade para a aldeia Baharedo na clube do município Manatuto, Tambacabu, Baixo Tensão, Roto. Cefi Unidade DTLP Municipio Manatuto, Francisco Soares Hateten, Projeto Eletrificação Comunitária Ia Aldeia Baharedo, Posto Administrativo na clube do município Manatuto, se dá o que finaliza, Tambacabu, Baixo Tensão, Roto. Francisco Soares explica, instalação se continua ricas, bem hira Cabu, Baixo Tensão, né, Iha? Nós estamos com a posto da clube do município Manatuto, Aldeia Baharedo, e o plano do DTLP Nacional, estamos com a categoria de programas, mas estamos com o município. Como o município, nós estamos com o município de comunidade, Agora, há uma preparação, há uma plana. Comunidade de Aldea Bahareduk, Mateus Oliveira dos Santos, até agora, há uma cidade de acesso à energia elétrica. Também, recomenda que a DTL, municipal ou coordenação da DTL Nacional, resolve que a baixa tensão, que não pode instalar a eletricidade para a comunidade Cira. Tempo agora, a comunidade Cira, que a comunidade Cira, Como é que o Estado tem a garantir a solução do problema no tempo térmico? Observação RTL no TACATAC, pois a eletricidade de Ariona completa o trafo, mas a cabo baixa tensão. Projeto de eletrificação comunitária que instalou e que se tornou em Rio de Janeiro no Recinto, se beneficia a população Atos Lima, a aldeia Baharedo, Sucubatara. Usi Munisipio Manatuto, Aurelia Madeira, Baertateli.